Música Programa sucesso com Rejane Braga Oferecimento Restaurante Feijão de Corda Faculdade São Luís Clube das Meninas O Imparcial Rosa Azul Informática ponto com Música Sucesso Sucesso Fimiglamor 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 Dance with me O Dot Beauty recebeu para o workshop o Rodrigo de la Lastra. Com apenas 31 anos, é um dos maiores formadores de opinião no mundo da moda, formado nos mais renomados institutos internacionais. Rodrigo de la Lastra ministrou o workshop para vários profissionais do ramo. Explicou quais são as tendências de cortes programados, tinturas, cortes masculinos e muito mais. Com um currículo invejável, já participou de mais de mil eventos nacionais e internacionais. Já foi garoto propaganda de várias marcas, já ganhou como tesouro de ouro, cabeleireiro revelação. Por isso, ele é tão famoso e um cabeleireiro tão renomado. Hoje o programa Sucesso está aqui no Dot Beauty, na Avenida dos Holandeses, que o Dot abriu as portas para administrar um curso, um workshop, com um professor de nível internacional. Vou chamar assim, professor. É verdade, Rejane. O Rodrigo de la Lastra é conhecido mundialmente, ele já tem uma bagagem muito ampla e ele com muito bom humor, com muita didática, porque não é todo talento que tem didática para passar. Ele trouxe isso para os nossos profissionais maranhenses, não só do Dot, mas da ilha de São Luís. E eu creio que atingiu e superou até nossas expectativas, pelo talento e pela disposição que ele tem, que ele mostrou. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, Rejane. A gente tem as portas abertas para todos, tanto os nossos clientes como para os profissionais de São Luís. Eu acho que todos devem ter a oportunidade de ter o conhecimento. Eu sei da dificuldade do maranhense, porque nós estamos muito longe dos grandes centros, como São Paulo, Rio, e que é onde as coisas acontecem, porque primeiro lá fora, no exterior, Europa e Estados Unidos, daí chega em São Paulo e a coisa para chegar aqui demora muito. Então foi muito boa a iniciativa da Graça, do seu Fernando, da Tânia, junto ao Dot Beauty, de que o Rodrigo viesse aqui e facilitasse a vida de todos nós. Mas, afinal de contas, eles trouxeram essa estrela para cá e que realmente demonstrou que não tem estrelismo, né? Que é estrela pelo conhecimento que tem, mas que estrelismo não há. E que não tem também aquela coisa que muitos profissionais têm de não querer passar o conhecimento, que é uma coisa muito boba, porque no final a gente está aqui para trocar e não para fazer mistério, esconder o conhecimento que a gente tem. E o Dot também é assim, também pensa dessa forma, a gente está aqui, está transparente, está aberto para todo mundo, para o que os profissionais precisarem, às vezes existe, sei lá, teve uma época que a ponte ficou obstruída, e muitas pessoas ficaram sem produto, não custa nada trocar produto, para não deixar de atender um cliente. Eu sei como é frustrante você não poder atender, e aí, se a gente pode ajudar, por que não? Realmente foi muito gratificante, foi muito prazeroso. Foi, nós abrimos com café da manhã e estamos fechando com coquetel, brindando com champanhe, que eu acho que é a chave de ouro. A gente tem que brindar tudo na vida, se eu pudesse eu brindaria todo dia, porque é mais um dia de vida, mais um dia de aprendizado, mais um dia de felicidade. E eu acho que é isso que importa, que a gente não tem que esperar algum evento, alguma coisa especial. A gente fica no Dot, é porque assim, hoje você foi nossa convidada para participar um pouquinho, mas de vez em quando o Dot chama um pipoqueiro para oferecer pipoca para todo mundo, ou um DJ para tocar, para animar um pouco. Afinal de contas, a gente está vivo, né? Tem que comemorar e celebrar todos os dias, e ter um profissional assim, ainda mais, né? E agora ele, que é o grande responsável por todo esse evento, eu quero saber, Rodrigo, de você, como é que foi a repercussão de receber vários profissionais e as pessoas aí aprendendo com você? Foi muito legal, a gente pôde mostrar realmente para os profissionais aqui de São Luís, toda uma tendência de cortes programados, são aqueles cortes que a gente corta todo o cabelo em 4 ou 5 tesouradas, é uma tendência mundial da Europa, de Londres, de Barcelona, e foi muito legal. Ontem nós fizemos um evento para mais ou menos 400 pessoas, que foi um evento grande, e hoje aqui dentro do Dolce Beauty a gente está fazendo um workshop fechado para mais ou menos 35 pessoas, com certificado, com várias amostras, com vários trabalhos bem diferenciados realmente, foi muito legal. O importante ressaltar é sobre a reciclagem desses profissionais. É, assim, são dois trabalhos, além da reciclagem, a gente tem um trabalho muito importante, que é um trabalho de criação e de desenvolvimento dentro da cabeça desses profissionais, ou seja, de criatividade. O profissional que sabe muito vem para ver se está na moda, se está no jeito certo do trabalho. O profissional que sabe pouco corre para cá para aprender as novas tendências e está junto, e está sempre igual aos profissionais que sabem muito. Então, para você que quer ficar antenada na moda com o seu visual, o Rodrigo vai dar uma dica aí para o pessoal de casa, quem sabe até mudar o visual a partir de agora, né, Rodrigo? Com certeza. As principais dicas são assim, as mulheres têm que se sentir cada vez mais mulheres, mais femininas. Uma coisa que não dá certo, o pessoal quer sempre o cabelo da novela, mas a novela acaba em seis meses, e o cabelo continua curto, continua repicado, então a mulher tem que se sentir mulher, feminina, sexy. Quanto mais repicado, quanto mais atraente. Se a mulher é extremamente linda, franja, cabelos que mostrem o rosto, isso facilita bastante cabelos curtos. Se a mulher tem um corpo muito grande, cabelos repicados. Se a mulher tem muito cabelo branco, tingi e mechas. Quanto mais liso, cabelo mais repicado. Quanto mais ondulado, cabelo mais repicado em pontas, mais cachos. É uma tendência mundial, né? Outro assunto que vale realmente ressaltar é sobre aquela história da escova progressiva com o uso do formal. Como é que fica essa história aí? Na verdade, foi muito boa essa pergunta. Na verdade, não fica. Não se usa mais formal. É uma técnica realmente antiquada. Realmente faz mal à saúde. E hoje todas as empresas estão investindo milhões de dólares em tecnologia para que nós possamos fazer as escovas sem formal, com outros ativos. Procure o seu cabeleireiro, procure as empresas de cosméticos para que você consiga realmente fazer todos os trabalhos com escova progressiva sem formal. O evento de Dot Beauty hoje foi um evento em parceria com a distribuidora Corpo Inteiro e o Dot Beauty. Foi um evento maravilhoso, foi um evento bem centralizado, 35 profissionais. Nós tivemos o apoio da Tuom, que é uma empresa maravilhosa no mercado de cosméticos. E realmente o nível dos profissionais que veio foi um nível realmente bem elevado. Até me surpreendeu. Não que eu não esperasse que fosse ser um nível bom, mas me surpreendeu bastante pela vontade deles de aprender. Isso foi muito legal. Eu estou muito satisfeito com o pessoal daqui. Foi maravilhoso, eu tenho certeza que foi bom para todos os profissionais aqui de São Luís que estão presentes. A Daniela está de parabéns. A gente só tem a aprender, todo dia a gente aprende uma coisa a mais. E ele foi muito bem, gostei muito. Foi super interessante e foi muito aproveitável, realmente. O cara é muito bom no que fala. Eu tirei dúvidas, coisas que eu até já sabia, mas não estava tão antenado no que estava acontecendo atualmente no mercado. É um ótimo profissional, dá dicas e tem uma ótima dicção também. Os cursos deles são bem claros, todos entendem. Não tem como ninguém não entender. O que eu mais gostei, que eu vou usar mais no meu dia a dia é a praticidade. Praticidade foi um ponto que eu mais foquei. É muito bom você chegar no salão e perguntar se o profissional sabe de algo novo. E ver ele dizer que sim, que ele está por dentro, que ele conhece, a pessoa cria confiança em você. E acaba te dando credibilidade, por você sempre ser uma pessoa bem informada de tudo que está girando, entendeu? De tudo que está acontecendo no mundo. E esse curso de hoje, ele somou muito para mim. Uma técnica de balaiagem diferente, entendeu? Uma maneira de pegar tesoura diferente. Como tratar o cliente, tudo isso. Então vem somando um pouquinho de cada. Só vem acrescentar mechas, técnicas de balaiagem, técnicas novas, entendeu? Que isso vem ser muito proveitoso para mim e muito mais para o cliente e para o salão. E foi tudo de bom para mim, para minhas clientes. Coisas que eu não sabia. Minha vida profissional foi tudo de bom. Porque eu tirei muitas dúvidas que eu tinha sobre, principalmente, as mechas californianas, né? Que uns sempre falavam que tinha que amarrar, outros tinha que papel. Então agora está craque para mim, está maravilhoso. Tudo de bom. Eu acho interessante e muito importante para a carreira de um profissional. É um ponto a mais para o currículo da gente. E com a experiência enorme que tem o Rodrigo Della Lastra, com certeza vem acrescentar junto com o que nós já temos. E conseguimos o que? Muitas das vezes, o dia a dia, o corre-corre de um profissional na área de beleza é tão grande que chegamos a deletar por natureza muitas técnicas e que só vem o que? A reavivar quando nos encontramos. Dona Graça, eu quero saber a sua opinião sobre o Rodrigo enquanto profissional. Olha, eu já conheço o Rodrigo desde 96. Para mim é um profissional maravilhoso. E tanto é tão bom que eu trouxe aqui. O que a senhora acha que é importante? Por que é importante trazer sempre profissionais renomados para o mercado? Olha, desde que eu estou nessa área, desde 96, que eu trago profissionais renomados aqui para o Maranhão. Eu acho que sou uma das únicas distribuidoras que se preocupa com o conhecimento do cabeleireiro, assim, de aumentar os conhecimentos deles. Tipo, levá-los a Rebrasil, trazer profissionais de fora, estar sempre promovendo eventos nesse nível. Até porque eu trabalho com grandes marcas. Nós trabalhamos com marcas internacionais, que são, assim, importantíssimas para o cabeleireiro. Então, não adianta ele ter uma boa marca e não saber usar, né? Então, a gente traz o técnico, traz o profissional para explicar e para estar sempre inovando. O que a gente quer saber os próximos projetos do Dote? O Dote? Ai, eu estou super ansiosa. Semana que vem participa do Fashion Week. E nós somos o salão oficial desse evento, que é um evento, assim, que eu realmente admiro muito. A Rafaela, o Edilson, porque ele cresceu de uma forma... Hoje, todo mundo acredita. No começo, ele estava meio tímido. Hoje, não. Hoje, todo mundo acredita. Os desfiles são sempre um sucesso. A venda das... As minhas clientes são empresárias do ramo. Eu converso muito com elas. Então, as pessoas falam muito bem do resultado. Eu creio que para o Dote também vai ser muito legal essa divulgação, essa participação. Afinal de contas, isso para o currículo de um profissional conta muito. A gente vai estar produzindo um desfile. A gente vai estar com os globais. A gente vai estar com o modelo profissional. Com maquiadores que vêm de fora. Quer dizer, toda oportunidade é muito válida. Se a pessoa sabe aproveitar e tem iniciativa, ela realmente não tem limitações. Vai ter. É. Então, você de casa vai conferir no próximo domingo, né? A participação do Dote no São Luís Fashion, aqui no nosso programa. Dani, obrigada e mais sucesso para você. Obrigada, Rejane. Eu adorei que você veio. Participou da nossa festa. É gravidinha. Não pôde brindar conosco, mas tenho certeza que está torcendo por nós também. Obrigada, Rejane.